As ações do Banco Monte dei Paschi di Siena caem fortemente pelo segundo dia consecutivo. O terceiro maior banco de Itália sofreu prejuízos de pelo menos 220 milhões de euros com derivados adquiridos há três anos ao banco japonês Nomura. O negócio só terá sido descoberto em outubro e a imprensa garante que as perdas podem ascender a 700 milhões de euros. O antigo presidente do banco, Giuseppe Mussari, demiteu-se ontem da liderança da Associação Italiana de Bancos.